Tempo para perguntas, se tiver alguma. Pessoal que está atrás, está todo mundo ouvindo bem? Beleza? Legal. Então, vou começar essa palestra sobre como trabalhar com o software livre. Vou passar um pouquinho da experiência que eu tenho e da experiência de vários amigos que fizeram a jornada de sair do país e trabalhar em outros países. Então, meu nome é Douglas. Eu trabalho hoje em Montreal, no Canadá, numa empresa chamada Shopify. Eu sou pai de três crianças e tenho dois gatos e um monte de cicatriz de gato no braço. E trabalhei bastante tempo com Python, muito tempo com Python. Estou trabalhando com Ruby agora. E Django, mexi muito também em Rails. E a gente está trabalhando lá na Shopify bastante com Go. A gente deve começar a mexer com Rust também. E bastante com Docker e Kubernetes. Basicamente toda a infra nossa, tudo o que a gente faz em cima de Kubernetes na nuvem do Google. Mas não é Shopify o tópico, né? Então, vamos lá. Então, para a gente poder seguir, eu queria começar esse assunto fazendo três perguntas para vocês. E eu queria que vocês, todo mundo aqui, eu acredito que tenha algum interesse em sair do país ou trabalhar para empresas do exterior. E eu queria que vocês tirassem um tempinho assim, para pensar um pouco nessas perguntas, porque elas são muito importantes. Então, a primeira pergunta. Só para saber, quem é que gostaria de trabalhar com software livre fora do Brasil hoje? Só para ter uma noção. Legal. Muita gente. Massa. Pensem nisso um pouquinho. Vocês querem? Bacana. A próxima pergunta, que ela é super importante, quais são as razões que motivam vocês a quererem sair do país? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quais são, em geral, quais são as razões que motivam a gente a sair? E quais são as razões que fazem a gente ficar? Então, eu queria que vocês tirassem um tempinho para ficar com isso na cabeça e pensar por que vocês querem sair. E a próxima, essa é uma pergunta bem provocativa e eu demorei algum tempo para entender o porquê dela e hoje está bem mais claro para mim o que isso significa. Então, o que você está disposto a sacrificar para isso? Durante a palestra, eu vou explicar um pouquinho por que eu estou fazendo essa pergunta, do que eu vivi, do que eu vejo várias pessoas vivendo. e é importante pensar nisso, quando a gente está disposto a fazer uma mudança tão grande quanto ir para um outro país, com outro idioma, com outra cultura. Então, as razões possíveis que eu vejo para ficar no Brasil, em geral, são as raízes que a gente tem, seja família, amigos e filhos. No meu caso, como eu falei, eu tenho três filhos, então, para mim, não foi muito fácil, por um conjunto de razões, tomar a decisão de sair do país. Outra razão que eu vejo muito, o pessoal não arriscando um polo desse, seja de vida, seja de carreira, por conta de trabalho estável. Então, a galera que já fez um concurso, está em uma posição bem tranquila, por assim dizer, ritmo de vida padronizado, no sentido que chega em determinado horário, sai em determinado horário, com alguns benefícios e tal. Então, eu entendo completamente que é super difícil tomar uma decisão desse tipo. E conheço várias pessoas que fizeram isso, não se adaptaram à rotina do serviço público e largaram tudo e foram viver lá fora. Uma outra razão que as pessoas ficam, e eu conheço algumas pessoas, é que elas já trabalham em times muito bons. Então, elas não querem sair. Já está bom como as coisas estão. E, por fim, muito medo. Eu vejo isso muito com vários amigos em que eu levanto a possibilidade, porque eu vejo que, tecnicamente, eles são muito, muito bons, mas eles não querem. Por medo de mudar de país, por causa da cultura, por causa do idioma, a distância, às vezes, é muito difícil. Por exemplo, quando você vai morar na Austrália e ter voo de mais de 30 horas para chegar em qualquer outro canto do mundo. É bem difícil mesmo. E, por fim, a temperatura. Eu estou morando em Montreal e, no espaço de nove meses que eu vivi lá, eu peguei menos 35 e peguei 36 com sensação de 45 positivo. Então, é muito difícil isso, gente. Vocês estão entendendo? É muito difícil. E eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Agora, as razões que eu vejo para a gente sair do país. Então, obviamente, salário melhor. Eu estava tomando café da manhã hoje, lá no hotel, e estava passando na Ana Maria Braga que o salário médio para um adulto brasileiro é de dois mil e alguma coisa, dois mil e poucos reais. E, infelizmente, para uma mulher, mil e quinhentos e pouco. Esse é um outro problema que eu não vou poder endereçar aqui. Então, muita gente quer sair do Brasil por conta de um salário melhor. É totalmente compreensível e eu acho que é totalmente viável conseguir algo assim. Mas, eu vou falar um pouquinho para frente, mas, muito cuidado se a única motivação é dinheiro. Pode ser que não valha a pena. E eu vou explicar também. Outra razão é segurança. Para mim, essa foi uma razão bem interessante. É difícil explicar a sensação que é quando você está em outro país e você realmente não pensa que você está com um computador na mochila ou que você está com algum gadget, alguma coisa que você não pode perder, que senão vai ser super caro. Sem falar da violência urbana e tudo mais. Eu tenho vários amigos que moravam no Rio de Janeiro e eles acordavam com bala no chão por causa de tiroteio. Então, é super complicado isso. Uma outra razão é viver outras culturas e conhecer diferentes lugares. Isso é muito bacana para mim. Foi um grande motivo. É a razão pela qual eu quero levar meus filhos também para o Canadá. A gente vive no escritório onde eu trabalho, tem gente do mundo inteiro, de lugares que eu nunca ouvi falar. E é super bacana a gente sentar com essas pessoas e aprender mais sobre a vida deles. E, obviamente, falar outro idioma também é uma habilidade muito importante, eu acho. E qualidade de vida. Esse é um ponto que eu fiquei muito impressionado na empresa que eu estou, pelo menos. e eu acho que é uma cultura local, pelo menos em Montreal, que dá às 5 da tarde. No verão agora, o dia fica claro às 5 da manhã, mais ou menos. E ele fica claro até 9 e meia da noite. É surreal isso. Eu acho maravilhoso, porque eu amo luz, amo claridade. Então, está lindo. Enquanto no inverno, o dia amanhece, começa claro, acho que em 8 e pouca da manhã, e vai até 4 da tarde. 4 da tarde, já está uma escuridão tenebrosa. E dá uma baita depressão. É super difícil lidar com isso. E outra coisa que eu acho super interessante em relação à qualidade de vida, é que lá no escritório, pelo menos, como a gente sabe que o inverno vai ser rigorosíssimo, e a gente vai gastar um pouco mais de tempo para ficar no escritório, para se deslocar, no verão a galera sai 4 e meia, 5 da tarde e não tem ninguém no escritório mais. Está todo mundo aproveitando a vida, indo para vários shows, para várias coisas que tem na cidade. E os leads lá na empresa, os líderes de time, eles garantem isso para a gente. Fala, vai cuidar da sua vida, sai, não fica aqui. E outra coisa muito interessante que eu vi da cultura da empresa lá, e de outras empresas que eu conheço pessoas, é que eles, em geral, não veem com bons olhos as pessoas que ficam após o expediente. Por que eles não veem com bons olhos? Porque, em geral, quem fica depois do expediente, acaba puxando pessoas para ficar depois do expediente. E isso começa uma cultura muito tóxica na empresa. Então, várias vezes, quando eu cheguei, eu tinha isso, de, nossa, eu tenho que mostrar serviço, porque vão me demitir, vão descobrir que eu sou uma farsa e tudo mais. E eu vou falar também sobre a síndrome do impostor, né? Mas ela bateu muito forte em mim, no início. Então, eu ficava, chegava lá às nove da manhã, nove e meia, e saía oito da noite, mais ou menos. E aí, quando o meu lead percebeu que eu estava mandando muito por request, muito commit, depois de sete e meia da noite, cinco da tarde, ele falou, cara, pode parar. Pode parar com isso. Isso vai impactar negativamente a sua review de performance. E eu demorei um pouco para virar a chave, para entender isso. Então, foi muito interessante também. Outras razões que eu cito também, é trabalhar em times muito bons. Isso é uma coisa que... Eu sempre tive a sorte de trabalhar com pessoas muito boas. E eu conheço muita gente boa também no software livre. Foi a minha escola, assim, de vida para muita coisa. e lá na Shopify eu tenho a oportunidade de trabalhar com o mantenedor atual do Rails, que é o Rafael França, um brasileiro, e com o cara que escreveu e mantém o Active Record, que é o Chan. E é muito interessante porque você olha na empresa, várias vezes eu fiz uma pesquisa no Google ou em algum lugar para encontrar a solução para o problema, e eu fui descobrir que o cara que escreveu aquilo trabalha no Shopify. Então, é muito interessante a possibilidade que você tem de trabalhar com pessoas que às vezes você fala caraca, nossa, quando que eu vou chegar no nível desse cara? E aí você vê que o cara está do teu lado, é super acessível, pessoas super bacanas. Dominar outros idiomas, isso é super legal, para mim é uma aventura muito interessante, eu quero muito melhorar o meu inglês e lá em Montreal, especificamente, a gente tem que falar francês para viver a cidade, então também estou aprendendo. então é um desafio puxado, mas é muito, muito recompensador. No meu caso, especificamente, para várias pessoas que eu conheço, que estão saindo de empresas públicas agora para ir para o Canadá ou para outros países que facilitam a imigração, como a Irlanda, melhores condições para criar os filhos é muito importante. Então, lá em Montreal, por exemplo, as escolas são muito boas, em geral, elas são gratuitas, e as crianças vão aprender tanto o inglês quanto o francês. Então, é algo que eu quero muito que meus filhos tenham. E outra razão para sair do Brasil, que eu não vou entrar no mérito disso agora, adoraria conversar, se vocês quiserem depois, mas política, a gente vê claramente como as coisas estão e tem muita gente que não quer, quer encontrar outras possibilidades, quer encontrar outros caminhos. Legal. Só que, e se você não precisar sair do país para viver isso? Porque, às vezes, a mudança de vida para um outro país é muito traumática, muito complicada. E, muitas vezes, você pode trabalhar para empresas estrangeiras daqui do Brasil. Eu já vivi isso em duas oportunidades diferentes, fora os freelancers, e vale a pena. Tem seus problemas, mas eu acho que vale a pena experimentar. Então, legal, como que a gente faz isso? Como é que eu consigo trabalhar? Quais são as modalidades de trabalho que existem quando eu não quero sair do país? Então, as opções que você tem são a opção mais óbvia, que é a opção de freelance. Então, tem várias empresas que contratam pessoas por um período específico de tempo para entregar um projeto. Então, isso é totalmente viável. Eu acho que é uma ótima forma de começar. Eu fiz bastante isso. Dá certo. E eu vou falar um pouco do que você tem que ficar ligeiro para não ter problema. Outra opção, eu conheço várias pessoas que trabalham também, full time. Então, você vai ter um emprego, você vai ser contratado para uma empresa estrangeira, você vai ter um contrato com a empresa, você assina, a empresa assina. e aí você trabalha para eles. No tempo, no seu dia inteiro de trabalho, você vende para uma empresa do exterior. E é legal porque tem várias empresas que elas estendem os benefícios que as pessoas têm lá fora para as pessoas que estão aqui. Então, por exemplo, lá fora eles vão mandar o kit de computador, vão mandar, vão pagar a sua conta de energia, vão pagar a sua conta de telefone e elas expandem isso para cá também. Não são todas, infelizmente, mas existem as que fazem. E a outra opção é trabalhar no Brasil mesmo para uma empresa que esteja no Brasil, mas que faça outsourcing para empresas do exterior. Então, isso também é uma modalidade interessante, acontece e é uma ótima chance de você trabalhar com times distribuídos em outros países. Bacana. Mas, tudo isso, quando você está no Brasil e você está trabalhando para uma empresa do exterior, tem coisas que você precisa ficar muito atento. Eu já vi várias histórias, eu conheço vários amigos que trabalham fora, a gente tem discussões em grupos do Telegram e às vezes é bem complicado o que acontece. Então, cuidado. com o que a gente deve se preocupar com o trabalho remoto ou com o Freela? A primeira coisa, contrato. Gente, é muito importante. Não acredita na boa-fé, não acredita no cara que te promete mundos e fundos, principalmente não acredita na pessoa que vai te oferecer ações da empresa ou coisas pelo seu trabalho e não vai te oferecer dinheiro, não vai te pagar pelo que está fazendo, mas quer que você dedique seu tempo para ser o CTO da empresa no futuro. Não cai nesse papo, é fria, eu não conheço uma pessoa que deu certo. Eu acho que se você tiver outro trabalho, outra condição de evitar isso, eu evite. Então, contrato, super importante ficar atento, se você não prestar atenção, a chance é bem grande que você vai tomar um cano. Eu conheço várias pessoas que trabalharam, receberam durante dois meses e depois nunca mais viram dinheiro e continuaram trabalhando na esperança que iam receber. Aqui, esse tópico desconfie sempre é parte daquilo que eu falei e eu acho que é meio a máxima do mercado livre do OLX. Se é bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Então, fiquem bem ligeiros mesmo quando, principalmente agora que está tendo muita gente procurando, muitas empresas e vários sites de freelancing procurando pessoas. Uma dica que eu acho que ela é muito preciosa é sempre verificar a empresa para onde você está aplicando. Ou seja o recrutador que entrou em contato contigo, seja você que se ofereceu assim para trabalhar na empresa, sempre verifica. Verifica usando LinkedIn, Glassdoor, e várias plataformas, procura gente que já trabalha lá, não usa o LinkedIn só como um portfólio das coisas para você. Usa para meio que hackear, hackear é uma palavra ruim, mas meio que para monitorar e checar o que a empresa de fato faz. Vou falar um pouquinho do Glassdoor, eu acho que é uma mão na roda assim, quem conhece o Glassdoor aqui? Massa, massa, legal, tem muita gente que não conhece, eu vou falar, ele tem empresas até aqui do Brasil mesmo, então é super massa quando você está procurando uma outra empresa, mas eu vou falar um pouquinho para frente. E o tópico que eu acho mais complicado de trabalhar remoto aqui do Brasil para uma empresa do exterior é a solidão. Eu achei que eu ia me dar super bem nisso, que eu ia ficar super de boa trabalhando eu, comigo, meu computador, não tendo barulho de impressora, não tendo barulho de gente conversando alto, em reunião que eu não queria participar, mas quando eu trabalhei para uma empresa da Alemanha remoto durante quatro meses foi muito difícil, muito difícil. Primeiro porque o horário que eles começavam lá era quatro e meia do Brasil da manhã para mim, então eu tinha que mudar toda a minha vida para estar acordado quatro e meia da manhã para participar do stand-up do stand-up meeting cinco da manhã. Então imagina que maravilha que não era trabalhar com pessoas acordar quatro e meia da manhã, estar na stand-up meeting às cinco e tentar entender o inglês de uma galera russa e ucraniana que estava no time. Foi muito difícil, gente. Entender o sotaque do inglês da Irlanda também foi muito, muito difícil. Muito difícil. Mas vamos lá. Acabei de falar dos horários, está aí, super difícil, fiquem atentos com isso também. Benefícios. Então se você vai trabalhar remoto, verifique o que a empresa oferece. Sempre tenta ponderar o que vale a pena para aceitar uma proposta remota. Porque às vezes você acaba pagando para trabalhar e não compensa. Então procure analisar o que a empresa oferece. Como eu disse, várias empresas já entregam um monte de coisa hoje. Eles pagam a internet, pagam o computador, até dependendo, eles pagam espaço de co-working para você trabalhar para evitar esse problema que eu disse da solidão. E o outro ponto importante, que eu acho que eu demorei muito para aprender isso na vida, mas não esqueçam nunca do planejamento financeiro, principalmente para uma mudança de país. Eu vou falar um pouquinho para frente também, mas isso é crucial. Se você não fizer isso, você pode chegar no outro país e descobrir que a realidade é totalmente diferente do que você esperava. Então não deixem para depois. Façam uma planilha, olhem a sua situação no Brasil como é, conversem com pessoas de onde vocês estão querendo aplicar para ver como é o custo de vida para não ter surpresa. Então isso tudo que eu disse é relacionado a quando você quer ficar no Brasil ainda, pelas razões que eu disse ou por quaisquer outras, mas e se você quiser mesmo sair do país? Que era o meu caso e é o de várias pessoas que eu conheço. Então um tópico importante, antes de eu seguir os outros slides, é muito importante que vocês pensem nisso. Cuidado, gente, muito cuidado com decisões guiadas por emoção. Muito cuidado. Porque em geral elas precipitam confusão. Então no meu caso, como é que aconteceu? Meu caso foi assim, eu estava trabalhando em uma empresa pública, eu estava como coordenador nessa empresa e eu tinha um salário super bom, minha vida estava super do lado profissional, super ótima, eu trabalhava com pessoas que eu adorava, o time era super bom, mas eu estava vivendo uma situação super complicada na vida pessoal, eu estava vivendo um divórcio e tudo mais e eu falei assim, cara, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais trabalhar aqui no Brasil, cansei, eu preciso sair daqui, eu tenho que sair, tem que sair. e aí eu aceitei trabalhar numa saída dessa empresa que eu estava e ir trabalhar para essa empresa da Alemanha. E aí a pessoa era o CEO da empresa, o cara, a empresa tinha tudo para ir para frente, tinha uma plataforma bacana e o cara, não, a gente fechou um round de investimento com o banco alemão e a gente vai ter muita grana e vai segurar o desenvolvimento. Maravilha, aceitei, casava com o que eu queria de sair e tinha toda a chance de ser uma mudança maravilhosa para a minha carreira. e aí mais ou menos 15 dias, um mês depois eu fui para a Alemanha para conhecer a empresa, para conhecer as pessoas e o dia que eu pisei no escritório estava tendo uma reunião para lavar roupa suja e nessa reunião a gente descobriu que só tinha dinheiro para mais um mês. Foi foda, gente. Foi foda. E foi, eu ia ficar lá 15 dias para conhecer a empresa, conhecer Berlim, a cidade. E esses 15 dias que eu fiquei, eu fiquei praticamente internado no escritório para entregar uma sprint que potencialmente garantiria para a gente mais dois ou três meses de dinheiro para dar o tempo da gente correr para conseguir outro investimento. E deu certo, a gente conseguiu, mas a decisão que eu tive foi que assim que passassem esses 15 dias eu procuraria outra coisa no Brasil. Então, para mim, demorou coisa de dois anos depois disso para estabilizar minha vida de novo. Toda vez que agora quando vocês começarem a procurar emprego fora do Brasil ou tentarem outras coisas, lembrem disso. Lembrem desse slide. Se tiver uma coisa que eu quero que vocês levem daqui é esse slide para vocês não passarem o que eu passei. Beleza? Mas já que vocês estão aqui ainda e têm ainda interesse em sair do país, vamos seguir. Legal. Então, o que você precisa, o que eu recomendo que vocês façam? Então, a primeira coisa é procurar saber de tudo, tudo que vocês puderem do país que vocês querem emigrar. Tem países que é fácil hoje em dia, então, Irlanda e Canadá são países que é muito fácil emigrar e é muito rápido, então demora coisa de três, quatro meses para você conseguir o visto e se mudar. Eu tenho vários amigos nos dois países, eu tenho amigos que saíram recentemente e já estão trabalhando lá e correndo com o processo de residência permanente. Se possível, visite antes, porque uma coisa é a propaganda que tem no site de migração, outra coisa é o que a empresa está falando, mas é super importante vocês verem com os olhos de vocês e sentirem a vibe do lugar. Eu tive muita sorte de ir para Montreal, no Canadá, que é uma cidade que eu amo, tem muita cultura, muita música, é uma cidade muito viva. Depois que eu fui para o Canadá, eu conheci Ottawa, que é a capital, e lá é uma cidade mais administrativa, então não tem muita coisa. depois que eu vivi o inverno lá, eu descobri que se eu tivesse ficado em Ottawa, eu teria surtado, porque imagina, você ficar quatro meses, cinco meses em um inverno terrível sem ter coisa para fazer. Então, é muito importante fazer essa visita. Como eu disse, planejem a vida de vocês financeiramente. Se vocês não fazem planejamento financeiro hoje, comecem agora, para a vida prática de vocês. procuram também, nesse tópico de finanças, os tópicos e os postes de um cara que se chama Eduardo Amuri. Ele tem uma cabeça muito clara em relação a isso, muito pé no chão, e bastante humana em relação a finanças. Então, cuidem disso. Cuidem disso agora para a vida de vocês, se organizem, é super importante. E se vocês vão para o exterior, tomem cuidado com isso. quando eu fui para o Canadá, eu fui hiper cauteloso, porque depois da problemática toda que eu tive na Alemanha, para mim, aceitar uma mudança, eu tive que ter muita confiança onde eu estava pisando. E a sorte é que eu apliquei para a Shopify, que é uma manha, em termos de cuidado com a gente. Então, mesmo assim, eu fiz projeções de um ano meu de trabalho no Brasil, o que seria? um ano meu de trabalho no Canadá, eu fiz mais ou menos umas sete simulações de salário, porque lá os impostos são meio que variáveis. Você sabe quanto é o imposto base, mas você não sabe exatamente quanto vai cair de salário. E lá a gente recebe de 15 em 15 dias. Então, é super importante você contar com as pessoas que estão lá para descobrir como é que você se organiza. Outra coisa que é muito importante e que as pessoas esquecem muito, eu já vi, depois dá uma puta dor de cabeça, é essa questão do visto. Procurem empresas que façam a aplicação do visto para vocês. Porque se vocês não procurarem empresas que fazem isso, vocês vão ter que pagar por vocês. Normalmente é caro, é uma baita dor de cabeça e toma um baita tempo. Então, a Shopify é uma das empresas que ela banca todo o processo de visto, desde o visto de trabalho até o visto de residência permanente. Então, é maravilhoso sim. E, claro que, quanto mais benefícios, melhor. No meu caso, a Shopify, acho que o Google, o Facebook, as empresas grandes em geral, eles pagam até toda a parte de mudança. Então, no meu caso, da Shopify, eu podia carregar tudo que está na minha casa, botar num container e mandar para o Canadá e eles pagariam tudo. Então, eu decidi vender o que tinha no Brasil e comprar lá. Por fim, o idioma. Eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente nunca está preparado. Por mais que vocês falem inglês aqui, o melhor que vocês falem, a não ser que você seja, tenha tido uma criação bilingue ou tenha vivido muito tempo em outro país, a real é que você nunca está preparado. você vai chegar na empresa, você vai trabalhar com pessoas de vários lugares do mundo e é super natural que você não vai entender o que elas falam. Vai demorar algum tempo para a sua cabeça entrar no modo de processamento de sinais de inglês. Então, foi hiper difícil para mim no primeiro mês porque eu trabalho muito com franceses e eles têm um sotaque muito carregado para o inglês. e lá tem indianos, tem o pessoal da Irlanda também. Então, a tática que eu uso com eles é eu vou falando devagar, o mais devagar que eu posso, aí eles veem que eu não estou pegando direitinho, aí eles começam a falar mais devagar. Funciona super bem, às vezes tem pessoas que não são muito pacientes com isso, mas dá certo. e depois do terceiro, quarto mês, aí a coisa já estava fluindo mais rápido, já não estava traduzindo tanto na cabeça antes de falar. Então, é natural, todo mundo vai passar por isso e a maneira de amainar isso, de tornar isso mais simples é estudar antes. Estudem, façam o curso intensivo de três a seis meses antes, antes da viagem provável de vocês, que já vai facilitar muito o processo. Eu fiz dois, eu fiz três meses de francês antes de ir para Montreal e ajudou muito porque lá em Montreal tudo é em francês. Então, você vai no metrô tudo em francês, as pessoas, apesar da grande maioria falar inglês, tudo é em francês. Então, você tem que saber se virar. Legal. Então, já que eu falei tudo, já alertei vocês, agora, como é que consegue trabalho no exterior? tem vários sites que, desde freelancer até sites para posições full time, que vale muito a pena conferir. Particularmente, eu tenho vários amigos que trabalham para a TopTal, eles gostam. Eu não sei, alguém conhece a TopTal ou já trabalhou para eles? Alguém já trabalhou para eles aqui? Não? Legal. A TopTal tem um processo bem interessante, porque o serviço deles é basicamente conectar pessoas que precisam de freelancer e montar uma base de freelancers confiáveis, por assim dizer. Então, eles fazem alguns testes, eles marcam uma entrevista com você por Skype e depois dessa entrevista, eles te fazem uma proposta e você passa a trabalhar como uma pessoa, um freelancer da TopTal. e seu nome é listado lá na plataforma e você começa a atender empresas do exterior por aí. Você consegue trabalhar do Brasil para eles, é bacana, eles pagam relativamente bem a depender do contrato e eu tenho vários amigos que trabalham unicamente para a TopTal, eles só fazem freelancer e eles estão gostando. Outro site que eu conheço é o Upwork, que ele comprou, parece que é a Oldesk, que era outro site de freelancer, então vale a pena ver. Tem um site que se chama Code Control também, Ronei Pot, e outro site que eu acho bem interessante, principalmente para carreira de desenvolvimento e infraestrutura, DevOps e tal, é a parte de carreiras lá do Stack Overflow. Então, vocês usam o Stack Overflow aqui, né gente? Não tem como não usar, né? Então, eles também têm uma parte de carreiras, é muito bacana, muito trabalho aparece lá. Outro site muito fera para conseguir emprego, empregos bons na área de desenvolvimento e infraestrutura, é o site do próprio GitHub. O GitHub tem uma plataforma de empregos, então vale a pena dar uma pesquisada lá. E eu citei outros aqui, que eu conheço, que eu acho bacanas, e eu vou falar de duas coisas que eu acho bem interessantes. A primeira é o Glassdoor. O Glassdoor, ele tem uma parte lá de empregos e o bacana do Glassdoor é que ele não é restrito à tecnologia. Então, advogados, administradores, pessoas que estudaram turismo, qualquer carreira, vocês vão ter lá no Glassdoor uma baita plataforma para procurar em vários países. É muito fera. E o legal é que no Glassdoor você vai ver as reviews das empresas, você vai ver o plano de benefícios delas, então é hiper completo. Eu recomendo muito, muito. E outra dica, que é uma dica de ouro, porque é uma coisa que acontece de maneira muito temporal, ela é muito rápida, é você entrar no Google e pesquisar Ruiz Haring e pesquisar por Hacker News. Então, quem conhece o Hacker News aqui? Legal, pouca gente. Então, o Hacker News é um agregador de posts em que pessoas publicam várias notícias de tecnologia, as pessoas fazem perguntas e elas compartilham muita informação do que está acontecendo no mercado de tecnologia mundo afora. E sempre, eu não sei como começou, mas tem uma pessoa que ela pergunta quem está contratando e várias empresas anunciam lá. Então, várias coisas eu já vi que aparecem só ali. Então, isso para mim é uma mina de ouro, porque você consegue encontrar vários trabalhos que você não acha em outros lugares. E o bacana é que, em geral, quem está anunciando trabalha na empresa. Então, você meio que tem contato direto para perguntar para a pessoa como é a vida lá. bacana. Especificamente para quem quer emigrar, acho que para a Irlanda, para o Canadá e para a Alemanha, uma galera que eu recomendo muito, mas muito mesmo, é essa turma aqui do Van Hacke. Alguém conhece o Van Hacke aqui? Legal, pouca gente, massa. Então, o Van Hacke, ele é um cara que morava em São Paulo, que é o Ilia, ele casou com uma moça lá de São Paulo e viveu um tempo lá, voltou para o Canadá e decidiu abrir meio que uma empresa para ajudar desenvolvedores brasileiros a encontrar trabalho fora do país. E o Van Hacke é super interessante porque eles dão assessoria de tudo. Não é uma parada muito barata, acho que era coisa de 900 dólares por ano, acho que era alguma coisa assim. mas eles têm umas promoções em determinados períodos e eu acho que ainda assim vale muito a pena porque eles vão simular com vocês entrevistas, eles vão ajudar em práticas de inglês também e eles vão dar várias dicas de carreira desde como você preparar o seu perfil do LinkedIn para ser contratado para uma empresa estrangeira até como preparar o teu currículo também. Eles vão explicar também como funciona no processo de imigração e visto para os países. Então, só esse trabalho todo de consultoria e de abrir as portas e as feiras de recrutamento que eles fazem eu já acho que vale muito, muito a pena. Se eu não tivesse tido a sorte de conseguir o trabalho no Shopify eu acho que eu teria feito uma conta com eles. E a outra forma que eu conheço de conseguir trabalho no exterior é com projetos de software livre. isso vale muito a pena e é uma coisa que acontece de forma muito orgânica. À medida que você vai contribuindo com um software livre grande a chance é grande que você vá se tornando especialista naquilo que pessoas vão precisar da tua ajuda para configurar e para fazer funcionar e você consegue emprego com esses projetos. Então, é muito interessante que eu vejo várias pessoas trabalhando direto no código do Django ou trabalhando no código do Rails e só de falar que conseguiu shippar um pull request para dentro do Rails ou do Django ou de algum projeto grande open source isso já abre mil portas. Eu acho que muito mais que um GitHub bonito participação efetiva em projetos de software livre e se preocupar com isso abre muitas portas. Então, bacana. como eu falei é super importante agora que vocês já sabem aonde encontrar emprego eu vou falar um pouquinho bem rápido de maneiras para você saber mais sobre a empresa que você quer aplicar para não ser uma surpresa também. Depois que você já mudou fez tudo chegou lá e viu que não era para você aquilo. Então, a primeira forma que eu conheço e que eu uso constantemente mesmo já empregado no Shopify eu ainda continuo vendo o Glassdoor usando esse site essa plataforma que é o Glassdoor que eu falei e nele é muito massa porque você sabe você tem as reviews da empresa pelos empregados que a gente faz as reviews de forma anônima então você vai ver a opinião real das pessoas mesmo aqui eles têm mais ou menos a listagem dos benefícios que a empresa tem eles falam também como que é o processo de entrevista para a empresa então isso aqui é uma dica de ouro porque o processo de contratação nas empresas não é uma coisa unificada então é muito interessante saber pelas pessoas que fizeram o processo que já passaram ou não passaram como é que foi e é muito interessante porque eu por exemplo eu tenho aversão a entrevistas com o quadro branco eu simplesmente não funciono com aquilo eu prefiro muito mais entrevistas em que eu recebo um projeto para fazer ou que eu faça algum tipo de pair programming com a pessoa que está trabalhando comigo mas tem pessoas que já adoram então é interessante conhecer qual o processo que a empresa que você está querendo aplicar ela faz para você não ter nenhuma surpresa e já ir preparado usem o Glassdoor até para as empresas que vocês estão hoje para saber como que é se vocês estão pensando em mudar de carreira usem porque nossa eu já conheço gente que pegou já se safou de muita empresa bronca entrando nessa plataforma e a outra dica é usar o LinkedIn como eu disse não só como uma plataforma para colocar lá o teu currículo e um pouco da tua vida profissional mas usa por exemplo imagina que você está trabalhando como desenvolvedor e você quer trabalhar como 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 na área de infra em alguma empresa ou até como um desenvolvedor sênior na Shopify por exemplo então a maneira que eu faço eu procuro pessoas que estão na empresa em que eu quero trabalhar que estão no perfil que eu quero trabalhar e eu vejo quais são as qualificações que ela tem e eu faço a mesma coisa com as posições então eu vejo por exemplo que na Shopify um desenvolvedor sênior ele tem um conjunto de requerimentos desse conjunto de requerimentos desse conjunto de habilidades eu meio que faço uma planilha assim para ver onde que eu estou e a partir de onde que eu estou eu vejo o que eu preciso evoluir melhorar para conseguir conseguir a vaga eu acho isso muito interessante e uma das coisas que eu recebi quando eu entrei na Shopify foi uma planilha das habilidades da equipe de Product Engineering que a galera de engenharia de reliability de não vou lembrar gente desculpa a tradução mas de confiabilidade então e falava tudo o que eu tenho que saber de storages está aqui a lista explicando cada nível o que eu tenho que saber de rede o que eu tenho que saber de desenvolvimento em Ruby o que eu tenho que saber de Active Record o que eu tenho que saber de Rails e foi muito fera porque eu já bati o olho e eu vi coisas em que eu estou em um nível muito básico ainda e que eu tenho que trabalhar para melhorar e coisas em que eu estou em um nível muito bom então eu acho que aplicar essa mentalidade para te guiar onde você quer chegar é algo muito precioso vai abrir portas muito mais rápido do que você fica tentando na tentativa e erro bacana então eu vou falar um pouquinho agora do que eu vejo acontecer lá fora como as pessoas veem os desenvolvedores brasileiros e algumas dicas desse processo de mudança então em geral o desenvolvedor brasileiro ele é muito bem visto lá no em outros países pelo menos a experiência que eu tive em Berlim a experiência que eu tive agora em Montreal no Canadá e dos vários amigos que eu tenho em vários lugares do mundo assim é que em geral a gente eu vou falar o lado bom e o lado ruim tá gente então em geral a gente é super criativo a gente é muito batalhador a gente não desiste dos problemas enquanto outros times eu já vivi isso na Shopify já enquanto vários times eles simplesmente repassavam o problema eu vi que a hora que chega em um desenvolvedor brasileiro o problema acaba ali a gente resolve a gente é meio que a gente a gente já luta tanto na vida pra conseguir as coisas aqui que a gente não tá habituado a desistir então eu já vi isso muitas vezes em problemas graves de rede que aconteceram lá na Shopify e até problemas mesmo de Rails bate na galera brasileira e acabou o problema ali resolve essa é a parte boa a gente tem portas abertas normalmente a gente é muito comunicativo a gente é muito aberto pra acolher as pessoas e receber as pessoas então as pessoas em geral gostam de trabalhar com brasileiros mas o brasileiro ele tem um estigma muito forte no exterior que é o estigma do atraso é como se a gente sempre tivesse atrasado e é muito interessante porque em geral as pessoas são muito pontuais então eu sempre fui muito atrasado lá na Shopify assim como a gente não tem horário de chegar normalmente eu chegava 9 e meia 10 já teve dia de eu chegar 11 da manhã e não tem problema porque eles não estão preocupados com a hora que eu chego eles estão preocupados com o que eu entrego então não tem problema mas mesmo pra reuniões e algumas coisas do tipo às vezes eu tava tão focado em resolver um ticket um código que me atrasava um pouco e eu comecei a perceber que não era legal isso então esse estigma ele é muito real eu vejo isso acontecer lá então é algo que precisa ser trabalhado eu acho que pra quem quer trabalhar no exterior é muito interessante começar a trabalhar isso agora sobre o inglês então gente o inglês ele é muito interessante porque eu descobri que você não precisa ter o inglês perfeito pra aplicar pra uma vaga no exterior basicamente o que você precisa é se comunicar bem falar bem o que você quer que você quer que a pessoa saiba explicar com calma falar com segurança e as pessoas vão entender eu cheguei lá surtando assim eu falei nossa meu Deus meu inglês não é bom não vou entender nada eu vou passar aperto aqui e como tem vários brasileiros na Shopify no meu escritório então a minha segurança e eu fui pra lá repetindo isso pra mim é que qualquer coisa eu corria na sala chamava um e falava conversa com esse cara aí que eu não tô entendendo nada e eu não precisei fazer isso ainda então tá tudo bem assim mas o que eu digo pra vocês e por que eu tô falando isso porque muitas vezes a gente segura a aplicação da gente porque o inglês da gente não é bom gente eu falei um cara que é lead do meu time eu falei com ele sobre isso ele falou cara eu tô te entendendo você tá me entendendo tô não é assim que tem que ser eu falei é tá bom né então vamos seguir e assim é mas hoje em dia sendo muito transparente com vocês o que eu entendo assim é coisa dos 85% 90% e eu perdi também o medo de pedir pra pessoa repetir várias vezes várias vezes até eu conseguir entender então é algo que vocês vão precisar trabalhar também não segurem a aplicação de vocês por causa de inglês viu gente confiem vai dar certo eu conheço várias pessoas que tem inglês nossa ainda falta muito chão mas que trabalham lá comigo então a hora que você chega e que você não tem escolha sua cabeça explode assim dá três meses você já tá falando e pensando em inglês é muito natural isso sobre a cultura assim cultura de um país vai ser diferente não adianta querer aplicar os mesmos padrões que a gente tá habituado num novo país fiquem atentos usar isso não eu vou falar um pouquinho tentar falar um pouquinho pra frente mas aceitem a cultura do novo país vivem a cultura vivam a cultura do novo país porque você ganha muito com isso é muita experiência de vida vocês vão conhecer muita gente bacana nesse nesse processo sobre o clima eu já falei aquela maravilha eu jamais esperava não tinha noção do que era frio de verdade até viver em Montreal menos 35 não é uma coisa não é uma coisa natural não pode ser uma coisa natural não é uma coisa de Deus isso então é difícil a gente sair na rua não tem como não tem como mencionar isso e ainda tem lá em Montreal nos lugares que tem neve bastante neve bastante neve assim de um carro da rua ficar toda coberta tem uma coisa lá que é o freezing rain que é a chuva congelante que funciona assim chove a neve molha aquilo congela e vira uma lâmina de gelo então você pisa você pisa e vai e lá muita gente fica afastada do trabalho na época do inverno por causa das quedas no verglar na freezing rain é muito interessante e o que eu não esperava mesmo é o calor então agora está fazendo 35 lá com sensação de 40 45 dentro de casa todas as casas são hiper preparadas para o inverno eles têm temostatos lá e dentro de casa está fazendo 30 graus dentro de casa é impossível é impossível aí tudo que a gente falava nossa o que tem ventilador nessa casa pra que isso aí você chega lá e descobre que é questão de vida ou morte beleza deixa eu correr bem eu coloquei umas coisas a mais de cultura mas é basicamente o que eu falei acho que a principal coisa que eu vejo muito acontecer no Brasil lá no exterior é evitem silos culturais o que é isso a galera muda para o exterior mas só anda com o brasileiro e só fala português então qual a chance que essa pessoa tem de desenvolver o inglês ou conhecer outras culturas nenhuma então tem que se abrir gente não tem jeito não é porque a brasileira é complicada ou porque é qualquer coisa do tipo é só porque você está num novo país que você se adapte e vai viver outra cultura gente isso aqui é complicado numa empresa alguém já ouviu falar de síndrome do impostor massa síndrome do impostor gente ataca e ataca muito forte você eu no meu caso mesmo eu já dei palestras sobre isso e é meio que a minha forma de combater a síndrome do impostor assim que é você acha totalmente você está convencido que as pessoas vão descobrir que você é uma faça que você não é bom o suficiente que você vai mandar um pull request e a pessoa vai falar assim cara como é que a gente contratou essa pessoa então isso ataca muito ainda e demorou algum tempo na Shopify para mim estar confiante de que eu estava entregando as coisas certas e fazendo um bom trabalho vai acontecer vai bater mas tentem tentem passar por cima não vai dar tempo de eu falar o quanto eu gostaria aqui mas eu adoraria quem tiver interesse a gente falar fora daqui da palestra sobre esse assunto cara é um conjunto de coisas eu tenho só mais cinco minutos a gente pode falar mais lá fora tá mas eu até submeti uma palestra pro FIS sobre síndrome do impostor mas eu adoraria falar lá fora se tivesse slot pra palestra eu falaria também porque é um tópico a parte e eu acho que é a coisa que mais prende o desenvolvimento da gente na carreira dentro de software ou infraestrutura ou carreira de tecnologia e a outra coisa é o complexo de vira-lata vocês conhecem né gente a gente se julga inferior às outras pessoas aos outros países e a definição é mais ou menos essa é uma coisa que foi eita caramba tá então é basicamente essa inferioridade que a gente coloca em relação às pessoas de outros países e isso acontece muito em tecnologia que a gente acha que a gente é pior do que a galera que vem de outros times ou de outros países e na verdade não tem nada disso a gente é de igual para igual e muitas vezes eu acho que o brasileiro é muito melhor a gente é muito aguerrido vocês não tem noção eu fico puto da vida quando eu vejo um ticket passando de time para time lá na Shopify e aí várias vezes ou eu pego para resolver ou vários amigos pegam para resolver e é interessante que a gente tenha o mesmo pensamento em relação a isso tá gente eu vou ser bem breve os processos seletivos eles são basicamente entrevistas via Skype ou telefone aqui no Brasil a gente faz tem empresas que fazem pair programming remoto então existem plataformas em que você se conecta com o seu entrevistador e vocês trabalham juntos em um problema normalmente são problemas pequenos então o problema que eu fiz na Shopify foi escrever um passer de de markdown para para HTML então é uma coisa que é relativamente simples mas é complicado o suficiente para a gente poder elaborar numa sessão de pair programming e o outro passo é viajar para conhecer a empresa então no meu caso depois que eu passei nas entrevistas no Brasil a Shopify pagou minha passagem para Montreal e eu fui para lá fazer as entrevistas lá na empresa aí quando você chega lá foi mais entrevista presencial foi uma sessão de pair programming pode ou não ter testes em quadro branco e tem uma coisa que eu não conhecia que é o tal do deep dive que é você chegar e conversar com uma pessoa e mergulhar o mais fundo que você pudesse num assunto técnico e foi interessante porque eu não ninguém me falou que tinha deep dive na minha entrevista e aí eu cheguei lá aí eu vi lá deep dive o que é isso gente aí cheguei na sala o cara falou maravilha você vai me explicar uma coisa que eu não conheço aí eu não resisti eu falei cara como é que você vê o que você não conhece o que você quer discutir me fala aí aí ele começou a falar de umas coisas que ele estava fazendo em rubi aí eu falei como que a gente fazia em python e aí a gente começou a mergulhar a fundo naquele assunto como que a gente se prepara é importante revisar os tópicos que são relevantes para você na sua entrevista por cargo que você vai trabalhar não tenha medo de perguntar uma coisa que eu acho que foi certeza assim o que me abriu a vaga na Shopify é que no meio do perprograma eu perguntava para o cara falava pô fulano como é que como é que você acha que a gente deve fazer isso porque eu estava na dúvida se eu aplicava algum algoritmo recursivo ou alguma outra técnica para parcer ele falou ah cara vamos da forma mais simples mesmo faz o mais básico testa tudo e vamos seguindo vai melhorando conforme der tempo treinem para entrevistas isso é super importante eu treinava sozinho em casa as entrevistas em inglês eu imaginava questões que iam vir e eu respondia em inglês do jeito que dava e me ajudou muito porque na hora que a entrevistadora perguntava eu já tinha mais ou menos uma ideia e já não travava para falar não tenha medo de perguntar como que é o processo da empresa e leia tudo que você puder no Glassdoor ou no LinkedIn eu estou passando rápido porque já está na tampa da verada já é meu tempo então durma bem é super importante eu sei que é difícil para mim foi super difícil no dia que era entrevista eu acordei eu acho que de três em três horas achando que já estava na hora da entrevista então eu fico bem nervoso com essas coisas então isso é importante escolha um lugar silencioso para entrevista não tem barulho de nada de vizinho de gato de cachorro de qualquer coisa tenha sempre um backup para a internet porque vai falhar gente é sério vai falhar então tenha o 4G 3G de celular uma outra rede confiável seja pontual eu já vi gente ser desclassificada de uma entrevista simplesmente porque não chegou na hora e eu recomendo muito para se preparar tecnicamente os cursos da Alura não vai dar muito tempo para falar eu vou falar um pouquinho das minhas experiências e depois quem quiser eu falo lá fora umas dicas eu já trabalhei como outsourcing foi bacana eu trabalhava numa empresa de BH para uma empresa chamada Core Blocks foi a primeira experiência que eu tive trabalhando para uma equipe em inglês e foi lá que eu decidi que eu queria isso para mim vale muito a pena trabalhar com outsourcing no Brasil se você não estiver numa empresa terceirizadora sacana vale muito a pena senão eles vão desfolar para entregar mais valor pelo pelo teu tempo na empresa depois eu participei dessa experiência traumática em Berlim para mim ainda assim foi muito bom porque eu conheci um outro país e eu trabalhei com um time muito bom e tudo que eu errei em Berlim eu acertei com a Shopify então valeu a pena e a Shopify para mim infelizmente eu não vou ter como falar tudo o que eu queria tem sido uma experiência maravilhosa a gente está contratando por favor quem quiser quem tiver interesse me procura a gente está contratando acho que a gente tem mais de 170 vagas abertas a gente paga todo o processo de visto e de mudança para o Canadá a gente tem lá quando você muda para o Canadá eles dão dois meses de você vai ficar numa casa num apartamento funcional até você achar o teu apartamento e eles têm a empresa maravilhosa a gente eu não tenho como falar tudo assim é muito bom então quem tiver interesse me procura a gente está procurando gente boa gente que está afim de fazer acontecer e por fim não subestima galera o que é um processo de mudança para um país mesmo depois de ter vivido o processo da Alemanha eu ainda meio que deixei as coisas passarem para o Canadá e no dia que a gente estava para pegar o avião em Brasília a gente ainda estava arrumando mala e a gente largou assim tipo um cenário de guerra tudo jogado botamos o que deu nas malas e levamos então se preparem com calma tentem sair de um a dois meses antes do emprego atual para mudar porque em geral você não vai ver os seus familiares os seus amigos por um bom tempo então aproveita esse tempo com eles é algo que eu aprendi e que eu deveria ter feito melhor então outra coisa para quem tem animais verifica qual a política eu tenho dois gatos como eu disse a gente levou do Brasil para o Canadá e lá no Canadá felizmente não tem quarentena tem países que o animal ele fica retido em quarentena por um determinado período que vai de 40 a 60 dias e só depois que você pega o animal então um país que é hiper rígido nesse assunto é o Japão por exemplo então vale a pena muito observar a situação pagou pagou tudo foi muito bom isso a gente não teve que se preocupar de novo não se descuide do planejamento financeiro na real assim quando eu fiz as contas no Brasil ir para a Shopify estava pau a pau com o que eu já recebia e quando eu cheguei lá eu vi que eu ia receber menos mas como eu tinha feito uma reserva como eu já estava com o meu orçamento todo preparadinho não foi eu não tive que passar nenhum aperto e aí você vai aprendendo as malandragens do país você aprende aonde fazer compra você aprende como comprar coisa usada você aprende como alugar em quais regiões que você tem coisas boas para alugar e que você paga um preço bacana e a última coisa que eu queria dizer para vocês que é algo que eu demorei muito tempo para descobrir é que o processo seletivo mais fácil para trabalhar fora ele começa por encontrar uma empresa em que você amaria trabalhar eu demorei muito tempo para entender isso e isso é super importante porque quando você encontra uma empresa que você amaria trabalhar naturalmente essa etapa de preparação ela vai ser suave então se você por isso que eu falei que se você quer mudar de país só por causa de dinheiro pode ser que não valha a pena que esse processo vai ser tão traumático que você vai queimar as chances que você tem de trabalhar no exterior por conta de uma experiência traumática é isso muitíssimo obrigado obrigado Obrigada.